Olá, meu querido amigo, meu amado e querido irmão. Nós estamos encerrando praticamente a lição da Escola Sabatina deste trimestre, um ano atípico, diferente, e eu espero que durante as lições que estudamos juntos neste ano, você tenha aprendido mais sobre o nosso Deus, sobre o seu relacionamento com Ele e o nosso relacionamento um com o outro. Eu estou muito feliz de encerrar esse momento com você e agradecido, muito agradecido, pelas vezes que você compartilhou, que você assistiu, que você comentou. Muito obrigado por trás desse projeto, desse processo. Existem diversas pessoas das quais quero agradecer o esforço, o empenho, o trabalho. Muito obrigado. Sabe, meu amigo, o tema hoje é muito importante, é um tema muito gostoso e relevante. Nós vamos falar sobre o céu, sobre o céu. E o tema da semana é céu, educação e aprendizado eternos. Para começarmos, convido você a fechar os olhos e orarmos juntos. Grande Deus, é o nosso último encontro, Senhor, deste trimestre. Pedimos a tua bênção e que nesse estudo, nessa revisão, possamos ter a nossa mente tocada e tudo o que aprendemos seja renovado em nossa mente. Grande Deus, ilumina-nos através do seu Santo Espírito e ajuda-nos a almejar o céu, a viver para sempre contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar da semana diz, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Durante todo esse trimestre, estudamos sobre aprendizado, sobre educação para a redenção. Estudo preparado sobre como a mente humana funciona e como vermos as verdades celestes. Mas podemos nos perguntar, estudar para uma vida de quanto tempo? De 80, 50, 60 anos? 100 anos? E as pessoas que já estão idosas? Que já viveram tanto tempo em uma verdade que a Bíblia aponta como incorreta? Como incompleta? Vale a pena recomeçar mesmo depois de ter vivido tanto tempo longe de Deus? Meu amigo e minha amiga, é lógico que vale a pena. Pois pelo que estudamos na lição dessa semana, para os que estão em Cristo Jesus, não há mais limitação de vida. Para os que aceitaram a Cristo, a vida eterna, agora é sem fim. A vida é eterna. Um dos textos mais conhecidos e decorados é o de João, capítulo 3, verso 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto nos informa que quando aceitamos a Jesus como nosso salvador pessoal e Senhor da nossa vida, a vida não termina com a morte, pois a morte é apenas uma interrupção que o pecado trouxe, mas a vida agora, ao lado de Jesus, é sem fim. Os que estão mortos ainda voltarão à vida, na volta do Senhor Jesus, quando o próprio Cristo os despertará. Ao som da trombeta de Deus, diz Paulo, Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, em um abrir e fechar de olhos, seremos transformados e nos encontraremos com eles nos ares. É o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. A partir desse momento, teremos uma nova realidade a viver, uma realidade eterna, sem dor, sem pranto, sem choro, onde viveremos para sempre com o nosso salvador. Nossa vida aqui deve ser uma vida onde o objetivo é nos prepararmos para a eternidade. Uma pausa, repito, em nossa existência. Nossos relacionamentos devem ser cultivados para uma vida de eterna existência. E não pense você que iremos ter nosso passado esquecido na nova vida. Ao contrário, teremos bem-vívida a experiência da salvação, pois será o testemunho que daremos para os mundos não caídos sobre como foi ser salvo por Jesus Cristo. Por isso, amiga e amiga, muito cuidado com a forma que vivemos hoje, pois desde que uma pessoa aceita Jesus, a vida eterna começa, neste momento, agora mesmo. A vida eterna será o estudo eterno. E será um estudo eterno. Iremos para sempre estudar sobre o universo infinito do nosso Deus. Hoje, aqui, nossa mente finita não pode entender as coisas eternas, mas quando formos transformados e esta carne corruptível for transformada em incorruptível, aí sim estaremos prontos para discernir os assuntos que o eterno guarda para nos ensinar. Entenderemos que quando formos levados por Jesus para o céu, durante os mil anos em que lá viveremos, já teremos muitos mistérios revelados. Mas quando retornarmos para esse mundo, o novo céu e a nova terra forem nossa realidade, poderemos retornar à escola edênica que Adão e Eva participaram. Deus retornará às aulas que foram interrompidas por uma pandemia, não pelo coronavírus, mas pelo pecado que desde então causou o distanciamento entre o Criador e o homem caído. Jesus veio para colocar fim a esse vírus mortal chamado pecado e agora restaurar nossa comunhão face a face, sem máscara. Assim, poderemos voltar ao estudo do infinito, que desde a queda do homem não deixou de criar, não ocultou o seu infinito poder do universo não caído, mas que continua manifestando seu poder criador pelo universo sem fim. E nós agora vamos desfrutar de tudo e de forma completa do que nosso Deus tem feito para todos nós. Isso não é maravilhoso? Aliás, o nosso professor será o nosso Criador. Ele mesmo será quem revelará os mistérios eternos agora ocultos à nossa mente, que não poderíamos suportar tal tema, tal profundidade. Haverão muitos que irão aceitar a Jesus Cristo, mesmo sem saber muito bem como tudo aconteceu. E Ele mesmo, o Cristo, que carrega a marca da nossa vergonha, as chagas que Ele sofreu em nosso lugar, feridas essas que nunca irão cicatrizar, Ele irá apresentar de forma completa o plano da redenção. Ele mesmo irá contar como tudo aconteceu, como Sua maravilhosa graça nos alcançou, como Sua misericórdia nos cobriu, como o Seu sangue nos purificou, e como o Seu amor nos guiará pela verdade eterna e para sempre. Meu amigo e minha amiga, hoje é o dia de nos colocarmos ao lado deste Cristo. Hoje é o dia em que devemos verdadeiramente escolher servi-Lo, hoje e não amanhã. Depois de 13 sábados, estudando esse tema, espero ter contribuído para o seu melhor entendimento sobre as Escrituras. No próximo trimestre, teremos um novo tema, um novo caderno de estudos. Deus, creio que já estaremos de volta em nossas igrejas, em nossas classes. Eu fico por aqui e desejo que a graça e a paz, Senhor Jesus, mais uma vez abençoe o Seu lar e Sua vida. E convido você, nesse momento, a orar comigo. Feche os olhos. Grande Deus, obrigado por esse momento, por esse espaço, por essa conexão com esses amigos. Guarda a vida de cada um e nos prepara para a eternidade. E quem sabe, Senhor, enquanto caminhamos por essa nova terra, possamos nos encontrar, esse amigo e eu que hoje falamos, mas não o vejo. Quem sabe, Senhor, aos pés, ao redor da árvore da vida, possamos ter uma conversa de como esse momento foi, Senhor, de influência para a sua decisão ao Teu lado. Grande Deus, abençoa a nossa vida. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo sábado. Nova lição, novo tema, um novo cenário. Eu te espero lá. Que Deus te abençoe.